Hebraico Bíblico, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O nosso canal oferece conteúdos sobre relacionamentos e também sobre Hebraico Bíblico. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E hoje nós vamos aprender mais uma palavra do idioma bíblico. Nós vamos aprender sobre o verbo Caná. Caná significa obter, adquirir, criar. Observe que Caná possui uma raiz que denota uma aquisição comercial e financeira de bens materiais. Com exceção de alguns casos onde denota aquisição da vida ou de uma criança. O verbo Caná é uma palavra costumeira para comprar algo. As transações comerciais se realizavam de diversas maneiras. De especial interesse é o costume antigo que envolvia a entrega do próprio calçado ao comprador. Simbolizando com isso que a pessoa abria mão do direito hereditário de redenção. Derivado deste verbo, nós temos a palavra Kinyan, que significa riquezas, bens. Esse substantivo denota aquilo que se adquire mediante compra, bens móveis. Podemos mencionar também a palavra Miknê, que significa gado, rebanho, compra, possessão. Esse substantivo com men prefixal denota a coisa possuída. Uma outra palavra derivada do verbo é a palavra Mikná, que significa compra, preço de compra. Esse substantivo denota a coisa adquirida e o preço pelo qual algo pode ser adquirido. A primeira ocorrência do verbo Caná está em Bereshit capítulo 4, versículo 1, onde diz assim A palavra traduzida por alcancei é o verbo Caná. Acompanhe comigo a leitura do mesmo texto na Tanar em hebraico. Observe a conjugação Caníti, que deriva do verbo Caná, que foi traduzido por alcancei. Algumas versões dizem adquiri. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude a compartilhar os nossos conteúdos. Que o Eterno continue lhe abençoando. Toda Rabah, Baruch Hashem.